Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o diretor-presidente da FUNSAT, que é a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, o Aldo Donizete. Presidente, bom dia, um prazer recebê-lo nesta manhã aqui no programa Tribuna Livre, a primeira vez no ano de 2016. Um dos serviços da FUNSAT é a intermediação de emprego. Qual o número, em média, oferecido diariamente de emprego e o número de pessoas atendidas pela FUNSAT? Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia a todos os seus colaboradores da FM 95, aos seus ouvintes. Inicialmente, registrar que eu trago um abraço fraterno do prefeito Alcides Bernal. Com relação à questão da intermediação de emprego, Marquinhos, nós estamos oferecendo este ano, em média, 371 vagas todos os dias. Esse é o número médio que nós chegamos. E a FUNSAT a gente recebe todos os dias também, em média, de 400 a 450 pessoas em busca de uma oportunidade de emprego. Esse é o número que nós temos trabalhado este ano, e a gente percebe que o número de vagas até aumentou, mas a procura aumentou bastante também. Então, o mercado está seletivo, está difícil, mas a gente tem feito o possível para que essas pessoas possam encontrar uma oportunidade de emprego, de trabalho. E aí, uma das preocupações da FUNSAT também é preparar essa pessoa para o mercado de trabalho, quem está aí desempregado. Como é que foi o ano de 2015 com relação aos cursos profissionalizantes? O ano de 2015 foi um ano, assim, muito difícil. Como na política toda de Campo Grande, a FUNSAT não foi diferente. E acredito que até essa dificuldade que a gente teve em 2015 na qualificação, ela se reflita um pouco hoje, se reflita um pouco no mercado. Mas nós estamos com a programação para 2016, Marquinhos, nós fizemos uma grande programação, um grande esforço. Nós entendemos, a gente percebe todos os dias na agência, que um dos gargalos principais que a gente tem hoje, primeiro é a questão da crise econômica, segundo é a falta de qualificação. A qualificação, às vezes, tem a vaga todos os dias, mas nós não temos pessoas preparadas para assumir essa vaga, e fica o empresário necessitando do trabalhador, o trabalhador necessitando. Então, nós estamos lançando, essa semana já, possivelmente, mais um edital para cadastramento de entidades, associações de moradores, escolas, sindicatos, onde a gente vai fazer um grande programa de qualificação, a gente pretende, em 2016, qualificar entre 4.500 e 5.000 pessoas. A gente começa já, essa semana, a inscrição das entidades, semana que vem a seleção já dos instrutores, e nós temos para esse ano o orçamento da Fonte 1, que é a fonte de dinheiro do município de Campo Grande, de 1.400.000 reais para qualificação profissional, e conseguimos também, pela primeira vez, a FUNSAT, mais 130.000 reais do governo federal, do Pronatec, de forma que nós temos 1.530.000 reais para investir em qualificação profissional este ano, como forma de buscar uma alternativa diferente para as pessoas que estão fora do mercado, oferecer uma mão de obra melhor para as empresas que aqui estão, e até as empresas que querem se instalar em Campo Grande, uma das garantias que elas querem para vir para cá, é que terão mão de obra capacitada. Então, a gente está antecipando essas situações com essa qualificação que vamos fazer a partir de agora. Você deu uns números aí preocupantes, né? Cerca de 450 a 450 pessoas que procuram a FUNSAT por dia e a capacidade da FUNSAT hoje de colocar até 370 pessoas. Esse é o número de vagas que a gente tem todos os dias, né? Exatamente. Já foi possível, Aldo, identificar qual o setor que mais está desempregando em Campo Grande hoje? O que mais desemprega hoje é o setor de serviços e o... Aliás, construção civil. O que mais emprega ainda é o setor de serviços. A construção civil, ela teve um desaquecimento muito grande, e quando desaquece a construção civil, você desaquece diversos setores, porque muito gira em torno desse segmento. Então, construção civil foi o principal setor que desempregou em Campo Grande. Agora, Aldo, Donizete, não sei se a maioria das pessoas que procuram ali a FUNSAT sabe também que vocês disponibilizam o serviço de psicologia e orientação trabalhista. Como é que funciona isso na FUNSAT? Então, Marques, esse é um trabalho novo que nós estamos fazendo, a gente está inovando algumas coisas. Na psicologia, a gente orienta a pessoa para entrevista, como ela deve se portar na entrevista de emprego. E não adianta a gente só dar o encaminhamento. A gente está fazendo também na FUNSAT uma oficina de currículo, porque às vezes você encaminha para o mercado de trabalho um candidato qualquer que seja, e ele não tem o currículo profissional para levar. E, de repente, ele vai com uma única experiência. Quando você faz um currículo que ele leva para o empregador, além do encaminhamento da fundação, o seu currículo, todas as suas experiências, a gente acaba potencializando essa inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Uma coisa que a gente já começou a fazer experimentalmente, através de uma colaboradora nossa, cedida pela Prefeitura, para você ter ideia que eu acho que vai dar muito certo, a gente não pode mandar o empregado fora do perfil que o empregador exige da gente. Nós operamos um sistema mais emprego. Mas a gente está tentando negociar com o empregador, por exemplo. Eu tenho o candidato hoje que preenche todos os requisitos da empresa, mas falta aí uma única condição, a escolaridade. De repente exige o segundo grau e tem dois anos, falta um para a conclusão. E nós começamos através de uma colaboradora nossa, a professora Fernanda, para registrar até fazer justiça a ela, com a ideia interessante que eu achei, ela está ligando para o empresário. Olha, nós temos um candidato que preenche todos os requisitos que o senhor quer, só que ele não tem o segundo grau, falta um ano. O senhor não quer atender esse trabalhador, esse candidato, e ele se compromete, se o senhor contratar, vai fazer esse ano que falta. A gente acaba levando ele para a escola e suprir essa vaga. Então a gente vai começar a adotar como regra essa conversa, esse meio campo com o empregador, para de repente ele ajudar a suprir a necessidade dele, mas ajudar a gente também a dar escolaridade para as pessoas e oportunizar mais emprego. Então acho que é uma ideia muito legal, muito interessante que a gente teve e que tem dado resultados. Até porque tem muita gente que não se preocupou, não teve como suprir essa questão da escolaridade, mas que tem muita prática, ainda que sabe fazer isso, termina atendendo. A experiência supera. É claro, a experiência, sobretudo nessa área de ensino médio e tal, termina superando. Eu acho interessante essa... É verdade, Sérgio, só que o problema é que nós temos uma limitação, o sistema que nós operamos em Campo Grande é o mesmo no Brasil, o sistema mais emprego do Ministério do Trabalho. Eu não posso, de forma nenhuma, mandar para o empregador a pessoa fora do perfil que o empregador exige. Então, a hora que ele define que é segundo grau, eu só posso mandar, se eu tivesse a conversa com o empregador, ele autorizar a mudar o perfil. Então a gente faz essa conversa para fazer esse meio campo, falar para o empregador, olha, ele não tem escolaridade, mas eu acredito que ele vai suprir as suas necessidades até com folga, e até se comprometendo a voltar para a sala de aula, desde que você dê a oportunidade para ele. Então é importante essa questão que a gente está levando também. É, termina atendendo o interesse do empregador, porque vai ter uma pessoa que sabe fazer a coisa, que de repente o candidato preenche o perfil do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático termina não atendendo o interesse. Verdade. E esse é o limitador que a gente está tentando superar. É interessante. Agora, Aldo, vocês também atendem e encaminham aí pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, né? Como é diferenciado esse trabalho e como é que está hoje as pessoas, o empregador, ele realmente consegue aí atender e pegar essas pessoas com algum tipo de deficiência para o trabalho? Nós temos conseguido bastante sucesso, Marquinhos. O nosso empregador em Campo Grande teve um tempo que ele pegava só por conta da obrigação da legislação mesmo, a lei das cotas mesmo. Mas hoje a gente tem visto uma procura grande, a gente tem tido bastante oportunidade, temos encaminhado bastante pessoas para isso aí, eu acredito que o país está mudando, em Campo Grande não é diferente. Então, o pessoal está tendo, os empresários de Campo Grande, na sua maioria, está adquirindo a consciência de que é importante empregar essas pessoas, porque ele não precisa, de repente, de uma pessoa que seja um atleta, ele precisa de uma pessoa que tenha condições de exercer o trabalho dele. Então, de repente, a deficiência que ele tem, que todos nós temos alguma deficiência, essa deficiência não é um limitador, ele não pode ser um limitador. E, por incrível que pareça, a gente que começa a trabalhar, a gente pensa que o número de pessoas deficientes no Brasil é pequeno. Mas, na verdade, quase 25% da população brasileira tem alguma deficiência, ou de nascença, ou congênita mesmo, ou ele adquire, ou durante a sua vida, por doença, por acidente, acaba adquirindo alguma deficiência. E essas pessoas não podem ser excluídas do mercado de trabalho. Então, felizmente, nós temos a parceria com a Superintendência do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho é importante nisso, mas a gente já tem notado que as pessoas que empregam, os empregadores mesmo, o empresariado geral aqui, ele tem olhado com um olhar mais carinhoso, diferente para essas pessoas. Você foi da CONSAT em duas oportunidades, uma diferente da outra. Na primeira vez, o Brasil estava praticamente no pleno emprego, tal, não havia formato desemprego, hoje você está numa situação totalmente inversa. Hoje, o Brasil vive uma crise no mercado de trabalho. Você teve que mudar o método de gestão? Muda, Sérgio. Como você disse, na primeira fase da administração do prefeito Alcides Bernal, quando nós estivemos na frente da FUNSAT, as vagas diárias passavam de mil vagas todos os dias. Nós tínhamos a média superior a mil vagas. Hoje, nós estamos com 371. E daí, entra essa questão que a gente falou da diferença da gestão. Primeiro que eu já tenho um pouco mais de experiência, a gente tem que fazer alguma diferença mais. Entra, no caso, essas sacadas de oferecer, por exemplo, a oficina de currículo, de mandar a pessoa para o serviço psicológico, primeiro, antes da entrevista. Essa questão que a Fernanda, como eu disse, está fazendo, a gente vai usar na FUNSAT já, de tentar convencer o empresário para flexibilizar um pouco mais essa sua atuação. Outra coisa que muda, essas qualificações vão fazer de 4 mil a 5 mil qualificações em campo grande. E em todos os cursos, independentemente de qualquer que seja a área, nós vamos ter aulas de empreendedorismo. Porque nós temos também na FUNSAT e o Criê de Gente, que nós temos lá 1 milhão e 400 mil reais para conceder empréstimo para essas pessoas. De repente, no curso de qualificação, você detecta talento, não para trabalhar de empregado, mas para empreender. E a gente tem condições de financiar esse empreendimento como forma de geração de renda. Então, em todos esses cursos que nós vamos lançar nessas qualificações, as pessoas terão noções de empreendedorismo. Isso pela primeira vez, inclusive, na FUNSAT, nós vamos ter esse novo viés para essa qualificação, porque o mercado não vai absorver todas essas pessoas. Mas, de repente, a gente consegue fazer com que empreendedores tenham a possibilidade de se estabelecer até progredir, como nós temos muitos casos de sucesso de empreendedores financiados pelo crédito de gente em Campo Grande. Otto, você, além de presidente da fundação, é também líder partidário, dirigente partidário, de um partido que é hoje coligado, era um dos poucos partidos coligados na gestão do Bernal. O partido já tem uma agenda para discutir a sucessão municipal aqui em Campo Grande? Olha, o PTS, que é o meu partido, eu sou vice-presidente do Diretor Municipal, como todos os partidos, nós temos uma orientação nacional para que seja candidatura própria. Então, todos os partidos, nós estamos trabalhando nisso, nós temos alguns nomes discutindo para lançar uma candidatura própria em Campo Grande. Agora, existem limitações e possibilidades. Nós estamos trabalhando para fazer candidatura própria. Vamos ver o tempo de ir lá, nós temos até agosto ainda, para que rumo o PPS vai nesse ano agora. Há uma tendência de apoiar o Bernal na sucessão? Existe essa possibilidade. Caso a gente não tenha a candidatura própria, existe a possibilidade, sim, de apoiar o prefeito Alcides Bernal. Isso é fato. Nós estamos conversando com o Aldo Donizete, ele que é diretor-presidente da FUNSAT. Falando da FUNSAT, Aldo, o Liberta Mulheres é um novo serviço da FUNSAT, Liberta Mulheres ProInc, uma parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Como é que vai ser esse atendimento? Quantas mulheres serão atendidas? O que é que vocês estão pensando com relação a esse novo serviço, Liberta Mulheres ProInc? Exato. Marquinhos, esse eu reputo que seja o programa dos mais belos programas da FUNSAT hoje. Eu sou, não sei se você sabe, eu sou oficial de justiça de carreira. Eu tenho, vou fazer 33 anos que eu sou oficial de justiça. E as mulheres vítimas de violência, a cada plantão que a gente tira no fórum, a gente sai com 30, 40 mandados para retirar o cidadão do lar. Só que você retira o cidadão do lar, você retira o provedor também da maioria dos casos. E o cidadão, quando você tira da casa, ele esquece que ele deixou de ser pai dos filhos. E passa a primeira semana, acaba a alimentação, chega a conta de água, de luz. E a mulher, às vezes, tem muitos laços que ligam ela ao agressor. Inclusive o laço econômico, o fator econômico liga muito. Então, a pessoa, a gente está criando uma alternativa diferente para essas mulheres vítimas de violência, que ela pode até voltar para o agressor, é por vários motivos, por afetividade, por laços psicológicos, mas a gente quer libertar algumas delas, que não precisem voltar para o agressor, por uma questão econômica de dar alimentação para os seus filhos. Então, nesse primeiro momento, em parceria com a Secretaria da Mulher e o conjunto da Casa da Mulher Brasileira, nós vamos atender 50 mulheres, de que forma? Essas 50 mulheres serão acolhidas pelo programa, pelo ProInc, elas receberão uma cesta básica, um salário mínimo mensal, e terão que, durante seis meses, fazer um curso de qualificação na área que ela se identificar. E se ela tiver esse perfil empreendedor, inclusive, o credigente vai financiar para o empreendimento, como forma de libertar mesmo essa mulher do agressor. Se ela quiser voltar, ela volta por amor, por qualquer coisa, mas menos por necessidade de ter que alimentar os seus filhos. Eu digo sempre que a gente que é oficial de justiça lida todos os dias nessa linha bem tênue entre agressor e vítima, e a gente percebe que muitos dos casos ela volta por necessidade mesmo. Eu tenho três filhos, eu falo que o pai não faz muitos sacrifícios pelos filhos, a mulher não faz muito, ela faz todos. Até se submeter ao agressor, para garantir o mínimo de subsistência para os filhos, ela faz. Então, a gente quer possibilitar nossos programas agora. Já fizemos a parceria em dezembro. No dia 3 agora, semana que vem, quarta-feira, Marquinhos, o prefeito Alcides Bernal já vai estar na Casa da Mulher Brasileira. Nós vamos estar acolhendo, o conjunto da casa está fazendo indicação dessas primeiras 50 mulheres que já começarão o programa. Então, nós fizemos a parceria em dezembro do ano passado, assinamos o termo de cooperação com o conjunto da casa, e as 50 mulheres agora já serão acolhidas. E se é bom registrar, como é que serão indicadas essas mulheres. O conjunto da Casa da Mulher Brasileira ali tem uma lógica muito diferente. A administração ali é composta por várias entidades. É FUNSAT, é a Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público, Justiça de Violência Doméstica. Então, esse conjunto todo que vai escolher, quem serão essas mulheres que nós vamos acolher nesse momento, que são aquelas que mais necessitam dessa proteção estatal. E para encerrar, no serviço da FUNSAT itinerante, está a pleno vapor, já está funcionando neste mês de janeiro. Está a pleno vapor e até essa questão da gente estar com muitas necessidades de mão de obra, as pessoas precisando muito. Hoje, por exemplo, nós temos o FUNSAT itinerante no bairro Aero Rancho, amanhã no Parque do Sol, e a partir de segunda-feira, Marquinhos, a gente vai começar a atender dois bairros todos os dias. Um bairro no período matutino e no vespertino. A gente vai dobrar, porque a gente quer que o Zadão vá a FUNSAT também. Mas nós sabemos que muitas dessas pessoas que estão desempregadas não têm, inclusive, a condição econômica de estar indo a FUNSAT procurar emprego. Então, nós vamos possibilitar, se não a todos os bairros, pelo menos àqueles que a gente tiver capacidade de atendimento, levar a FUNSAT até o cidadão. E é um serviço que tem dado muito resultado. As pessoas têm procurado bastante a gente. Então, muito atendimento. E a gente, às vezes, pode pensar que não é mais a FUNSAT. Nós já chegamos a receber pessoas que saíram do bairro, do Antônio Barbosa, foi a pé até a FUNSAT para procurar emprego, porque não tinha dinheiro para o transporte coletivo. Então, até por isso, a gente está levando a FUNSAT até os bairros. E aí, o importante, agora, nessa sua declaração, é lembrar que a população também, realmente, tem a vontade de procurar emprego. Porque, às vezes, as pessoas falam, poxa, uma brasileira folgada, está desempregada, ele quer ficar recebendo o salário do governo, auxílio de desemprego e tal. E, olha aí, saído deve ter rodado, no mínimo, 15 quilômetros ou mais, a pé, só para chegar até a FUNSAT para procurar emprego. Alto, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, deixar o microfone à sua disposição e dizer que o programa Tribuna Livre é a FM Capital parceiro aí para ajudar esse trabalho da FUNSAT e também as pessoas que necessitam de trabalho. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Sérgio, Ratier, todos os seus funcionários. É importante esse espaço, porque a gente sabe que o seu programa é o programa mais ouvido em Campo Grande. E as pessoas têm que saber que a FUNSAT está à disposição. e as pessoas procurem a gente, procurem a FUNSAT, a gente está à disposição para ajudá-los a encontrar emprego. E essa questão que você disse que a pessoa fala que normalmente o brasileiro é meio folgado, vamos dizer assim, quer viver de cesta básica. Quem pensa nisso, eu queria convidar, vai na FUNSAT para fazer uma visita para a gente, fica com a gente um dia, um período na FUNSAT, que eles vão mudar de opinião. O brasileiro é um povo extremamente trabalhador, mas existem exceções, e são poucas. O brasileiro, normalmente, a gente vai lá, todas as pessoas estão à procura de emprego para que, ao final do mês, possam honrar seus compromissos. Muito obrigado pela abertura. Estamos à disposição da mesma forma. Nós estamos à disposição da FUNSAT, e nós estamos à disposição da FUNSAT. E nós estamos à disposição da FUNSAT. E nós estamos à disposição da FUNSAT.